DJ Pedrão Então DJ pode soltar Então DJ pode soltar Pra essas meninas dançar Então DJ pode soltar Então DJ pode soltar Pra essas meninas dançar Quando torta essa daqui No baile é sensação Escutar aí o tamborzão Ela quando desce é subir Que cana até o chão Enlouquecer na multidão Então abre espaço aí Que a cena é toda delas Junto com duas amigas As mais top e as mais belas Elas não tão nem aí Dançando até de manhã Com teu iPhone Plus Várias fotos pro Instagram Deixa elas ter meu bumbum Dança a noite toda DJ Pedrão Só pra ver essa garota Tá quicando, 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 quicando Com o dedinho na boca Vai descendo, 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 descendo Ai que coisa louca Tá quicando, 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 quicando Com o dedinho na boca Vai descendo, 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 descendo Ai que coisa louca Ai que coisa louca Então o DJ pode soltar Então o DJ pode soltar Pra essas meninas dançar Então o DJ pode soltar Então o DJ pode soltar Vai descendo, 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 descendo As meninas dançar Quando eu toque essa daqui No baile é sensação Escuta aí o tamborzão Ela é quando eu sei subir Que cara tem o chão Enlouquecer na multidão Então abre espaço aí Que a cena é toda delas Junto com tuas amigas As mais top e as mais belas Elas não tão nem aí Dançando até de manhã Com teu iPhone Plus Várias fotos no Instagram Várias fotos no Instagram Várias fotos no Instagram Diz streaming E aí